Bom, galera, e eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E, meu, podem ficar tranquilos que eu vou fazer a série do Saruto, mas eu quero ver quem que quer, então, mano, deixa o seu like aqui embaixo, beleza? Porque eu quero ver quem realmente quer, se tiver muito like eu vou fazer ela em breve. Porque é difícil, cara, fazer, tipo, roteiro, modpack e tudo mais. Eu tô pensando em fazer um vídeo amanhã, mano, mostrando os mods que eu uso aqui no Boruto. Vocês querem que eu faça, mano? Quem quiser, mano, deixa aí nos comentários também, deixa o like, deixa bastante like. Amanhã eu faço um vídeo mostrando todos os mods certinho do Naruto que eu uso. Eu uso cerca de 3 mods de Naruto, tá ligado? Então, é isso aí, galerinha. Fiquem com o vídeo agora, deixa o seu like aí embaixo. E lembre-se, galera, dia 22 desse mês tem a negociação da loja Yogi Master lá no Shopping Norte de Londrina. Então, quem for de Londrina, eu espero vocês lá, demorou? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, que droga, o Gil que me mandou eu começar a construir minha casa e eu nem posso construir onde eu queria. Ai, que droga. Ai, eu tenho que fazer tudo o que essa polvo idiota manda. Ai, mas como que eu vou fazer isso agora? Ai, que droga, eu devia estar treinando. Eu tenho que salvar a Matatabi. Eu tenho que salvar ela. Ela é a besta, uma das bestas que eu mais gosto. Ai, que droga, eu tenho que construir a minha... Ai, quem que for, Gabi, quem que é agora? Se for chocar que eu... Ah, que que você quer? Vem, Kurama. Como assim, que eu quero? Ah, eu tenho que ficar aqui construir esse negócio, eu não quero construir aqui. Deixa eu ver como é que tá ficando. O que? Isso aqui era paixão. Ah, mas eu não sei construir, por isso que tá uma merda. Ah, Kurama, vem. Tá, que que você quer aqui? Eu quero treinar você. Me treinar? É, isso mesmo. Mas pra que me treinar? Eu sou forte. Ah, mas você não sabe fazer alguns poderes, né? Só porque eu não sei fazer abjudama? É, então. Ai, tá. Eu tenho que treinar também porque a gente tem que salvar a Matatabi, que é a besta que eu mais gosto. Sim, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Sabia aquela besta que eu mais gosto da Matatabi? Você igual... Ah, de novo, você falando disso? Ah, eu não posso falar disso? Lógico que... Ah, sei lá, mas pensei que eu era seu melhor amigo, mas tudo bem. Ah, mas você é, mas tipo... Ela, tipo, eu não tenho nada contra ela, sabe? Porque as outras são tudo fracas. Tá me chamando de fraco, então? Ah, você digamos que é o segundo mais forte, né, Gyoki? Ah, meu Deus do céu, você acha que isso mesmo vai me ferir? Ai, Kurama, Kurama, Kurama. Igual esse daqui, ó. Igual esse daqui, ó. Tá aqui ainda. E aí, Shukaku? Você sabe que eu sou só uma cauda antes de você, né? É, eu sei, mas você... E eu sei fazer a Gogo Dama, enquanto você nem sabe fazer... É Bijo Dama! Bijo Dama? Ai, tanto faz, tá. E aí, Shukaku, tá bom ainda aí se recuperando da luta? Calma a boca, senão eu vou te bater de novo. Você me bateu, você não consegue nem ficar em pé ainda? Ai, ai, ai. Eu vou te bater, sim. Deixa só levantar daqui. Você nem consegue levantar. Ah, Shukaku. Shukaku, fica deitado aí, não liga pra ele o que ele tá falando, tá? Ele é meio bobo, tá? Ai, meu Deus do céu. Tá, o que você vai me ensinar? Ah, eu falei, é a Bijo Dama. Tá, então como que eu faço ela? Bom, você tem que concentrar todo o chakra. Ó, tu tá vendo em volta que tem um pouquinho de natureza também, né? Uhum. Então, você tenta sugar toda a energia dessa natureza em volta e concentra na sua boca, vai. Como você... Você faz parecer tão fácil isso. É lógico, porque eu treinei, né? Você não treina? Eu não usei isso contra você na batalha, porque eu não quis. Ah, então você acha que isso vai me derrotar? Lógico que te derrota isso aqui. Vai, me joga uma ema, então. Você tem certeza? Joga! Quero ver a força disso. Ah, você, Kurama, você é sempre querendo duvidar de mim, né, Kurama? Vai, 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 vai. Você, ó. Meu Deus, é forte mesmo. Vem cá, Kurama, Kurama, vem cá. Ó, você conseguiu... Falei pra você, Kurama. Você conseguiu me... Me jogar no chão. Eu falei que eu não queria machucar você aquela hora, Kurama. Ah, mas isso foi muito bom. É a primeira besta que consegue me ferir. Ah, você... Você tá feliz por causa disso? Sim. Porque, não... Porque, tipo... Sei lá, as outras parecem muito fracas, sabe? Você é forte também, Gilk. Lógico que eu sou forte, né? Mas eu uso pelo menos pro bem. Ah, tá. Deixa eu concentrar, ver se eu consigo fazer isso. Ah, por que que demora tanto, Gilk? Ah, por que que eu não consigo fazer isso? Vai, tenta de novo, vai. Vamos ver. Ah, meu Deus. Ah, não tem jeito mais fácil de fazer isso, não? Ah, eu vou... Ah, Kurama, tudo bem. O que, o que, o que? Me fala, Gilk. É que o nosso pai confiou só em mim uma coisa pra aprender mais rápido esse tipo de coisa, entendeu? O que, o que, o que, eu quero! Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Fica de costa, vai. Fica de costa. Ah, e o que? Fica de costa, isso. Muito bem. Ah, o que? Vai, pega essa varinha. Como assim uma varinha? Essa varinha aí, ela ajuda o treinamento com a bijudama. Sério? Sim, então você pode controlar mais fácil a bijudama com isso aí. E por que que ninguém nunca me avisou disso antes? Porque você estava louca. Ah, eu estava louca? Sim, você ficava... Eu aposto que você ia destruir tudo com a sua bijudama. Tá, mas eu posso usar isso daqui em batalha ou só pra treinar mesmo? Não, 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 não. Isso é só pra treinar, entendeu? Não pode usar isso aí em batalha. Ah, tipo, é proibido? Lógico. Ah, deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu tô vendo a tia K. Eu tô vendo um pouco do chakra. Por que o meu chakra é diferente do seu? Porque o seu é o chakra vermelho, né, Kurama? Olha lá, olha lá. Ai, mas eu não consigo fazer a bijudama. Vai, 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 vai. Você não tá conseguindo? Ai, não. Parece que eu não tô conseguindo pegar a energia, sabe, da natureza. Porque você ainda é muito irritado, Kurama, você é muito irritado. A natureza não quer te dar o chakra enquanto você estiver assim. Eu sou muito irritado? É. A natureza não quer... Ela vai me dar de um jeito ou de outro. Ah, que droga! Você vai se irritar com a natureza agora. Vou! Ah, eu não consigo. Eu não consigo. Olha, é fácil. Ah, eu tô ficando irritado. Ah, eu tô ficando muito irritado. Mas parece que não vai, olha lá. Parece que não vai isso. Você tá irritado demais. Não adianta. Não adianta você se irritar. Por que que isso não vai? Por que que não dá certo? Ai, que droga! Dá isso aqui de volta. Dá isso aqui de volta. Vai, vai, vai. Dá isso aqui. Eu errei o elemento. Vem, dá aqui. Dá aqui. O elemento teu tem que ser esse aqui, ó. Por que o meu é diferente? Esse aqui é o mais... É um elemento mais, como eu posso dizer, mais agressivo. Então, você usa a sua agressividade pra... Ah, não. Ah, não. Ah, que droga! Eu não consigo fazer isso! Que droga! Nem com isso você tá conseguindo? Não, eu não tô conseguindo. Ah, que droga! Kurama! Olha só, até com a vermelha, ó. Ó, ó. Tá vendo como é fácil? Eu vou aprender isso ainda. Eu preciso salvar uma tatábia. Ah! Meu Deus! Ficando irritado! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não, Kurama! Mas você já estragou metade desse lugar aqui, Kurama. Tô ficando... Irritado! Essa Kurama nunca vai aprender. Essa beijudama. Olha o que eu consegui. Que? Eu consigo... O que você conseguiu? Eu consegui controlar meio que o vento. O vento? Como assim? Ficando irritado, eu consegui controlar o vento. Deixa eu ver. Olha isso. Eu consigo... Ah, meu Deus. Eu consegui controlar o vento. Como? É um vento forte. Meu Deus. Ah! Ah! Pelo menos uma coisa eu consegui aprender. Eu consegui controlar o vento agora. Isso vai me deixar muito mais forte, Gilky. Ah! Pelo menos isso, né, Kurama. Porque a... A bijudama, você não conseguiu fazer ainda. Você vai me tirar? Ah! Essa Kurama aí. Ela aprendeu a finalmente controlar o elemento dela, então. Eu já tinha controlado o fogo, viu? Isso aqui você tá me irritando. Você vai ver se eu não consigo fazer, Gogodama. Ah! Ah! Eu não consigo fazer isso. Esse cara fica me zoando ainda. Eu vou acabar com ele. Não, não, Kurama. Não, não. Não faz isso, não. Gilky, a gente não vai sair daqui até você me ensinar a fazer isso, tá bom? Mas o Matatabi, o Matatabi, o que a gente vai fazer? A gente tem que salvar ela. Ah, tá. Vamos então. Ah, que droga. Vamos logo. O que você tá comendo o Raiton? Não sei. Eu acho que eu tô conseguindo controlar todos os elementos daqui a pouco, Gilky. Não pode ser. Você não pode fazer isso. Não é impossível. Nada, é impossível. Só essa bijudama eu não consigo fazer. Ai, que estranho. Tá, vem comigo, vem. A gente vai deixar aquele cara jogado ali mesmo? Deixa lá, ele vai voltar a vida. Ele tá com areia em volta. Tá, vamos então. E aí, galera. Oi, gente. Hoje nós apresentamos a inauguração da loja Yodemaster no Shopping Norte Londrina. Você mora em Londrina? Mora numa cidade vizinha? Não deixe de vir conhecer a nossa loja. Isso mesmo, dia 22 do set desse mês de julho estreia a melhor loja de todas. Nela vai ter um monte de coisa legal que nós gosta. Olha, mostra reverso pra eles. Tá bom. Vou mostrar. Você quer mais? Então venha conhecer a nossa loja. E também tirar fotos com o Iferoz, que é o nosso grande criador. Isso mesmo, conto com todos vocês lá. Esse dia a gente vai mostrar quem é que manda. A gente vai pra causar mesmo, sabe? Nós tamo junto, família. Conto com todos vocês. Eu sei que eu posso contar com vocês. Amo vocês. E aí, eu me amo e junto com ele vai ter mais dois youtubers incríveis. Fala, rapaziada, beleza? Wolf e Gui, eu quero ver a gente marcar a história desse shopping com a maior inauguração de todas. E é isso mesmo, como o Wolf disse, esse dia vai ser muito divertido, porque vai ser histórico. Uhul, vai estar um monte de gente legal lá pra vocês terem a foto de graça. Agora, o Gui vai mostrar pra vocês como chegar nessa loja que é dentro do shopping art, né? Vai, Gui, mostra. Você vai entrar pela entrada principal do shopping, certo? Entrando, você já vai ver a floresta encantada. E quando você olhar pro primeiro corredor à esquerda, você já vai ver o quê? A loja mais incrível de todas. Isso mesmo, a super loja Yogmaster. E vocês vão ter 15% de desconto na inauguração. Em todos os produtos da loja. Todos, exatamente todos. Vai ser no dia 22 desse mês, do mês 7. E vai começar às 2 da tarde. Vai até às 8 da noite. Então, relaxa que vai ter tempo pra todos tirar foto, beleza? E vai ser de graça. Não tem como ser melhor que isso. No shopping norte. Em Londrina. Aguardamos todos vocês lá. Amo vocês e bora pro vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.